E aí 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 Quem nunca jogou jogo de moto, né? O jogo de moto é muito legal esse jogo aqui E é bacana, ele Só deixa seu gostinho no vídeo, tá? Se inscreve no canal Vai comentar alguma coisa, comenta aí Caramba E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá.